Brasil e Argentina. Presidentes Jair Bolsonaro e Maurício Macri se encontram em Brasília e reforçam laços entre os dois países. A Argentina movimenta 26 bilhões de dólares por ano junto com o Brasil. Em discurso, Bolsonaro destaca a importância de modernizar Mercosul. Temos que criar novas oportunidades de comércio e investimentos, a fim de gerar prosperidade e bem-estar em nossos países. 3 trilhões e 300 bilhões de reais. Esse é o orçamento da União em 2019. Aposentados que recebem acima do salário mínimo tem 3,4% de reajuste. Valor é calculado pela inflação do ano passado. Tecnologia aliada ao desenvolvimento econômico. Parceria entre Embraba e setor privado tira do papel ideias que valorizam produtos brasileiros. Essas e outras notícias você vê agora no Repórter NBR. Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta quarta-feira, 16 de janeiro de 2019. Brasil e Argentina reforçam os laços históricos de amizade. O presidente Jair Bolsonaro recebeu visita oficial do presidente argentino Maurício Macri. Modernização do Mercosul, ampliação do comércio e parcerias foram temas tratados entre os dois chefes de Estado. Maurício Macri chegou pontualmente às 10h30 da manhã. Ele passou em revista às tropas e subiu a rampa do Palácio do Planalto. Onde foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Os dois posaram para fotos e cumprimentaram os ministros que também estavam lá. Cumprido o cerimonial, os dois presidentes se reuniram a portas fechadas. Esta é a primeira visita oficial de um chefe de Estado desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência. Brasil e Argentina são parceiros históricos, com uma agenda de cooperação bem abrangente que vai de ciência e tecnologia a política e economia. As relações comerciais entre os dois países também são muito fortes e movimentaram só no ano passado mais de 26 bilhões de dólares. Mas comércio foi apenas um dos temas do encontro. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, ele e Maurício Macri trataram de vários assuntos de interesse comum, como energia nuclear, segurança e tecnologia. O que nos move é a busca de resultados concretos, que contribuam para o desenvolvimento de nossos países e para o bem-estar dos brasileiros e argentinos. Brasil e Argentina são sócios fundadores do Mercosul, o bloco econômico que reúne também Paraguai e Uruguai. E é consenso entre Macri e Jair Bolsonaro que a organização precisa ser modernizada e aperfeiçoada. Temos que criar novas oportunidades de comércio e investimentos a fim de gerar prosperidade e bem-estar em nossos países. Como todos podem ver, o Brasil e a Argentina têm uma agenda muito rica. Maurício Macri defendeu também uma renovação do Mercosul, que segundo ele, com a chegada do presidente Bolsonaro, ficará mais fácil. E destacou a importância dessa relação com o Brasil. E sempre pensando na importância de gerar emprego, de gerar oportunidades e liberdades para as nossas pessoas. Os dois presidentes também fizeram uma reunião ampliada, com a participação de integrantes dos dois governos. E os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, assinaram um novo tratado de extradição com o país vizinho. Os dois presidentes encerraram esse primeiro encontro com um almoço no Itamaraty, onde Jair Bolsonaro voltou a falar sobre desenvolvimento. O acordo de extradição assinado entre Brasil e Argentina determina que os dois países devem extraditar pessoas que tenham sido acusadas, processadas ou condenadas pelas autoridades do país de origem. O presidente argentino, Maurício Macri, publicou foto em sua conta no Twitter agradecendo Jair Bolsonaro por recebê-lo no Brasil e por dar a oportunidade de reforçar a amizade histórica entre os dois países. No texto, Macri também afirma que o trabalho conjunto dos dois vai construir um futuro melhor. Ainda falando sobre a visita do presidente argentino, ele e Jair Bolsonaro também conversaram sobre a situação da Venezuela. Macri disse que a Argentina reconhece a Assembleia Nacional Venezuelana como única instituição legítima, posição semelhante à adotada pelo governo brasileiro na semana passada. A Venezuela vive uma crise política e econômica, o que tem levado muitos venezuelanos a procurarem asilo em países vizinhos. E amanhã, uma comitiva formada por ministros e autoridades embarca para Pacairama, em Roraima. O grupo vai conhecer o trabalho da Operação Acolhida. O programa recebe os venezuelanos que chegam ao Brasil. Márcia Fernandes tem os detalhes. A comitiva é formada pelos ministros da Defesa, da Controladoria Geral da União, da Saúde e da Cidadania, além de militares e parlamentares que vão até Roraima para conhecer a situação dos imigrantes venezuelanos e também ver quais ações foram tomadas para atender esses imigrantes. Além de ver de perto como estão esses imigrantes, a comitiva e os representantes do governo federal vão visitar os abrigos na cidade de Boa Vista, os abrigos que estão funcionando na Operação Acolhida. Na sexta-feira, esse grupo segue para Pacairama, uma cidade que fica na fronteira com a Venezuela e também vai conhecer o centro de triagem que fica lá, além de conhecer as atividades envolvidas para atender os venezuelanos que estão na fronteira. A comitiva também vai debater com o governo de Roraima quais ações podem ser tomadas para amenizar os impactos causados pela chegada dos venezuelanos no Estado. De Brasília, Márcia Fernandes. E ainda sobre as relações do Brasil com outros países, nós vamos agora conversar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que tem informações sobre o posicionamento da União Europeia em relação à compra de aço do Brasil. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, o governo brasileiro publicou uma nota por meio do Ministério das Relações Exteriores sobre uma medida adotada pela União Europeia de aplicar salvaguarda, ou seja, proteção quanto às importações de aço pelo bloco. Segundo o Itamaraty, essa medida deve entrar em vigor no início de fevereiro e pode impactar as exportações brasileiras de aço. Ainda segundo a nota, o governo tem dialogado com a União Europeia no sentido de preservar as exportações brasileiras. O Itamaraty informa ainda que os órgãos de governo e as empresas do setor privado continuam em cooperação para a defesa dos interesses dos exportadores brasileiros. Alessandra, eu volto com você. Obrigada, Daniele, pelas informações e uma boa noite. O orçamento da União para este ano é de mais de 3 trilhões e 300 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei, mas vetou dois itens. Um deles trata da reestruturação das carreiras do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O outro veto seria a destinação de recursos para inovação e modernização tecnológica de órgãos do Poder Judiciário. Os quase 12 milhões de aposentados, pensionistas e titulares de auxílios do INSS que recebem acima do salário mínimo vão ter 3,43% de reajuste anual retroativo a 1º de janeiro. A decisão foi publicada no diário oficial de hoje. Na mesma portaria, foram divulgados os índices de aumento para quem passou a receber benefício ao longo do ano passado. A partir de 1º de janeiro deste ano, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$ 998,00, nem superiores a R$ 5.839,45. Responsável pela gestão de setores como habitação, defesa civil e infraestrutura hídrica, o Ministério do Desenvolvimento Regional é chefiado por Gustavo Canotto. E o ministro concedeu uma entrevista exclusiva para a NBR e para a Voz do Brasil, para falar sobre as metas da sua gestão. Vamos acompanhar um trecho. Desafios são inúmeros, oportunidades também. O primeiro desafio, desenvolvimento regional e urbano, conseguir investir no local certo para trazer o desenvolvimento produtivo para as regiões que mais precisam, trazendo riqueza, gerando riqueza, distribuindo riqueza localmente. Temos um desafio gigantesco que é garantir o acesso à população de água potável em quantidade e qualidades adequadas, garantir moradia digna, proteger e socorrer em caso de desastres com a defesa civil nacional, melhorar a mobilidade e o transporte urbano, conseguindo que as obras tão importantes sejam retomadas ou dadas continuidades e também, na questão do saneamento, garantir o acesso e a ampliação da rede de saneamento a todos. O ministro destacou também a importância de trabalhar de forma estratégica para garantir que os recursos públicos sejam corretamente empregados. A gente precisa ter um planejamento muito claro, onde a gente quer chegar, traçar um caminho, ter uma trilha, não se desviar desse caminho e priorizar as ações. O ajuste fiscal é necessário, o país precisa disso, mas a gente não pode prejudicar nem comprometer as políticas finalísticas. Para isso, precisa ter inteligência, buscar alternativas, em especial do desenvolvimento regional, identificar aqueles arranjos, aquelas cadeias produtivas que, com um pequeno investimento, possam trazer um grande benefício, dinamizando a economia, tirando da estagnação. Temos que aproveitar o que cada região tem de melhor, o seu potencial latente. E com isso, fazer com que aquela região gere riqueza e aquela riqueza permaneça na região. Outro assunto dessa entrevista exclusiva foi a redução do déficit habitacional. O déficit, ele tem algumas categorias, quatro categorias que foram elencadas pela Fundação João Pinheiro, isso já vem sendo feito. O último levantamento mostrou que o déficit, em 2015, era de 6,4 milhões de unidades. Metade desse déficit, 3,2 milhões, é do ônus excessivo do aluguel. Ou seja, a proporção da renda e do aluguel é muito alta. O aluguel corresponde a mais de 30% da renda familiar, daquelas famílias que recebem até 3 salários mínimos. Atacar a renda, fazer com que o aluguel tenha um peso menor para essas famílias, nos ajuda a reduzir quase metade do déficit. Evidentemente, temos que olhar para o estoque de moradias, fazer o incremento, promover a produção de novas unidades habitacionais. Afinal de contas, há uma expectativa, uma estimativa de crescimento, de necessidade de moradias de 1 milhão e 200 mil unidades anuais. Então, manter o programa para geração e produção de unidades habitacionais, mas levar riqueza, distribuir riqueza, aumentar a renda das famílias, tirar esse peso que onera tanto as famílias com aluguel. Inovação aberta, um tipo de parceria adotada pela Embrapa para investir em pesquisas e soluções tecnológicas. É a oportunidade de transformar uma ideia em algo concreto com a ajuda de uma empresa com mais de 45 anos de experiência. É o que você vai ver na reportagem de Luana Karen. Há quase um ano, a empresa do Gregory trabalha em parceria com a Embrapa no desenvolvimento de um extrato de macroalga marinha. O componente, base para a fabricação de biofertilizantes, é comprado fora do Brasil, o que eleva os custos de produção. A gente importa ela da Noruega e do Norte da Irlanda. Então, a gente procurou a Embrapa, junto com a Embrapa e o Sebrae, para conseguir produzir ela aqui no Centro-Oeste e fazer uma macroalga brasileira. A empresa do Gregory é uma startup, negócio em fase inicial, que cria produtos ou serviços de inovação. Ela existe há quatro anos e tem oito funcionários. Sem a parceria com a Embrapa, desenvolver o extrato seria impossível. Sozinha a gente não ia conseguir produzir, porque somos uma empresa que está começando agora, a Edmiagro está pequena ainda, está crescendo. E só junto com a Embrapa, a Embrapa e o Sebrae, que a gente ia conseguir ter esse aporte para fazer o projeto. Agora, a Embrapa quer ampliar as parcerias com a iniciativa privada para desenvolver soluções tecnológicas. A meta em 2019 é destinar um terço do orçamento de projetos de pesquisa para o setor e chegar a 50% do orçamento em 2022. A diferença do apoio tradicional já oferecido pela Embrapa é que neste modelo, as empresas também participam dos custos de desenvolvimento do produto. Nessas parcerias para a inovação aberta, os custos e riscos do desenvolvimento da tecnologia são compartilhados. No caso da Embrapa, os parceiros são do setor agropecuário, do setor produtivo. E nós temos três modalidades que dividimos esses parceiros. Os parceiros de grande e de médio porte, que dividem os custos aportando um terço do recurso do desenvolvimento do projeto e da tecnologia. Parceiros de pequeno porte ou microempresas e associações e cooperativas de pequeno porte, que aportam 10% de contrapartida. E os agricultores da agricultura familiar, no que nós chamamos de inovação social. Nesse caso, esses parceiros são isentos de contrapartida pela própria característica da atividade que eles desenvolvem e da missão da Embrapa de contemplar todos os agricultores, toda a agricultura brasileira. As empresas interessadas em desenvolver produtos em parceria com a Embrapa devem procurar um dos 42 centros de pesquisa da instituição pelo país. Ao final, com o produto pronto, todo mundo ganha. A Embrapa, para entregar valor para a sociedade, ela necessita que as tecnologias que são desenvolvidas por ela cheguem até o consumidor. E isso chega por meio de um produtor rural, por meio de uma agroindústria, por meio de uma cooperativa, de uma empresa do setor produtivo. Ao mesmo tempo, esse agente do setor produtivo, para ele se diferenciar e competir no mercado, ele precisa de inovação tecnológica. Ele precisa de novas tecnologias que garantem a ele produzir com um custo menor, controlar pragas, expandir produção, alcançar novos mercados. E é isso que o conhecimento das tecnologias da Embrapa provê. Em 2018, foram registradas e encaminhadas mais de 92 mil denúncias pelo Ligue 180. Em nota, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ressaltou o papel das denúncias do Ligue 180 para combater o aumento de casos de feminicídios no Brasil. Pelos próximos 90 dias, o Ministério do Meio Ambiente vai analisar 47 convênios e parcerias com organizações não governamentais. O órgão determinou um levantamento da prestação de contas e atividades das ONGs que recebem recursos que chegam a mais de 500 milhões de reais. Segundo o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a prioridade é analisar os contratos em curso e identificar aqueles em condições de continuidade. Não é uma questão que suspeita de fraude ou não, só que são temas importantes com recursos bastante significativos. Nós não podemos desprezar o fato que são recursos bastante elevados e que dizem respeito, basicamente, a esse tipo de atividade, diz respeito ao objetivo da gestão que nós estamos assumindo no Ministério. Ou seja, que tipo de atividades são desempenhadas, se elas estão sendo desempenhadas adequadamente, ainda que você esteja falando de recursos, em certos casos recursos de fontes estrangeiras ou mesmo nacionais que não recursos orçamentários, você tem uma chancela do Ministério, uma chancela do Governo Federal sobre aquilo que está sendo executado. Portanto, nós temos uma responsabilidade, ainda que moral, de explicar à sociedade o que está sendo feito sob a égide do Ministério do Meio Ambiente e do Governo Federal. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação, você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Acompanhe agora um resumo da agenda de hoje do Presidente da República. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. As conversas de hoje com o Presidente Macri só fazem reforçar a minha convicção de que o relacionamento entre o Brasil e a Argentina seguirá avançando no rumo certo, o rumo da democracia, da liberdade e da segurança e também do desenvolvimento. E aí REACHO